Este ano nosso time vai ser mesmo campeão Todo mundo vai cantar e viver E que segura o esporte lá Caça, caça, caça Marcos Antônio, Marcos Antônio, Marcos Antônio Decapeta, convivente Daí um exotédrio na cabeçada de Marcos Antônio Valença, 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 valença Valeu Ninguém segura o esporte não Na ilha vou ver A turma pular De alegria quando o time entrar e mostrar A bola no pé, meu esporte em ação Caça, 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 ninguém segura o leão Caça, 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 caça A turma é mesmo boa, é mesmo da buzaca Esporte, esporte, esporte Caça, 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 caça